salve salve rapaziada sejam bem vindos a mais um vídeo e dessa vez que a gente vai tentar completar de vez né essa armadura dele então provavelmente deve estar por algum canto aqui aqui no carro não é provavelmente aquela tinta né que a gente falou que poderia estar usando então vamos lá deixa aquele bastante gostei compartilhe com seus amigos e com geral completando essa armadura a gente vai se aventurar né a gente tem que se aventurar vamos ver usar vamos lá acho que é isso velho descobri vamos ver tô curioso ué onde que eu tô como assim uau uau caraca que irado família merece muito gostei em agora sim capitão espírito está completo agora sim completamos isso daí é a viés completou uma armadura que dele aqui finalmente está pronto o traje né para combater os do maus então olha deixa muito gostei deixa muito gostei dessa vez visitar metroid falta muito pouco vamos ver quantas quantas missões faltam aqui pra gente gente tá completando falta esse daqui do celular esse daqui né e esse aqui do baú e esse daqui e esse daqui né agora vamos fazer o seguinte é lembra que a gente entrou no quartinho aqui uma data 16 do 12 16 12 né 16 de dezembro no caso de 2014 então vamos ver o que que é isso se é a senha do celular do papai vamos tentar entrar na história dele jogar aquele joguinho para completar uma missão vai ser duas missões um vídeo só matando a cajadada uma vez só de uma vez só por todas né tirando a roupa de frio só ficando com o traje de capitão espírito ficou bacana o traje dele rapaziada ficou top 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 vamos lá vamos lá tentar achar então vamos ver se essa é a senhora talvez pode ser que seja a senha 16 12 será que vai 2000 e 14 será que essa pode ser que seja não é ai 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 poderia ser que seja isso aí a gente vai ter que descobrir qual que é a senha usar vamos ver e aí não tem nada interessante aqui mas é o seguinte rapaziada a gente vai ter que descobrir qual que é a senha isso daí o papai dele tá acordando aí a nata dormindo ainda pensei que tava acordando ali já fiquei com daquele jeito né a ver a carta a mamãe e a senhora são tão bacana vamos voltar lá no quartinho vamos ver qual que é a data certinho das coisas pode ser que seja aquilo né pode ser vamos ver vamos ver se será que é vamos lá para descobrir nós achar eu acho que assim de celular a gente vai ter que se aventurar não então vamos aqui vamos ver o que tem no quintal aqui de bom vamos ver vamos dar uma travadinha aqui mas é normal de leves vamos ver aqui será que tem uma coisa aqui opa entrar o que será que tem aí né velho lugar estranho vai saber ai 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 vamos lá é eu que estou controlando agora porque eu quero clipe vamos lá será que o que será que é aqui ir para a direita ou para a esquerda ir para a esquerda vamos lá para a esquerda de novo opa tem duas vezes para esquerda é é dessa vez eu para a direita né para ver se às vezes é outro caminho melhor olhar no mapa de novo Vixe Estranho Vamos sair Vamos sair então Oxe, que aventura estranha ali, né rapaziada O que será que a gente tem que fazer ali dentro? Será que é ali que deve estar assim no celular, meu pai? Bom, não sei Acho que eu vou ter que completar um mapa pra ir sim Consegui O labirinto do mal Capitão Spirit ouviu sobre o treino secreto dentro Hum, rapaziada Eu vou ter que descobrir aos poucos aí o que é aquilo, né Mas eu me que amo Estranho Porque eu entrei lá dentro e não tinha saída Não ia pra lugar algum Não dava em lugar algum Bem estranho, bem estranho mesmo Bom, acho que só se tiver alguma coisa aqui nessa cerca Será que tem? Acho que não Provavelmente não Opa Eu vi alguma coisa ali Olhar 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 Estou feliz que os vizinhos se importam com a gente Como se a gente fosse da família É, os vizinhos devem ser Bem legais, né Bem legais Bem legais Será que tem alguma coisa aqui na caixa de correspondência? Vamos lá ver Bom, entrei no labirinto e não consegui ver nada É só esse daqui De novo aparecer isso aqui No way No way Enfim Vamos ter que descobrir como que Opa Abre sem querer de novo No way Vamos ter que descobrir Como que faz então Pra entrar naquele labirinto E conseguir, né Ir pro caminho certo lá dentro Bom A gente vai ter que descobrir isso no próximo episódio E também Pra descobrir a senha do selário do meu pai Pra completar uma das missões Então é isso daí, se você gostou, já espero que tenham gostado Tá muito suspenso essa história aqui Tá muito dramática, né mano Então deixa aquele gostei, galerinha Se inscreva, galerinha que não for inscrita Ativa o sino de educação pra não perder nenhum conteúdo Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais Ou o link no WhatsApp, enfim Compartilha, juta o JZ aqui, é nóis Vamos rumo a 200k, vamos que vamos E foi família Tchau 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 Tchau